Os primeiros passos. O primeiro curativo. As primeiras broncas. A primeira conquista. Mãe tá sempre na primeira fila, torcendo, dando força. E até mesmo um pulsão de orelha quando é preciso. É por isso que ela vem sempre em primeiro lugar. No Shopping Ibirapuera eu encontro um presente especial que traduz todo o meu carinho nesse dia. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!